Um estudo do IPEA mostra que no mês de agosto, cerca de 4 milhões de domicílios tiveram como única fonte de renda o auxílio emergencial. No Nordeste, a proporção de famílias vivendo apenas com essa ajuda foi a maior do país. Em Sertânia, município do sertão pernambucano, a fila para receber o auxílio é grande. Joelma fazia faxina, mas com a pandemia perdeu os clientes. O auxílio tem sido a única fonte de renda dela e das quatro pessoas que moram com ela. O auxílio chegou numa hora boa porque é a nossa feira. A realidade é essa, né? Para quem realmente precisa é a feira. No mês de agosto, em mais de 4 milhões e 200 mil domicílios brasileiros, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda. E aqui na região Nordeste, a proporção de pessoas vivendo apenas com essa ajuda foi a maior do país. De acordo com dados do IPEA, a renda dos mais pobres foi 32% maior que o habitual em agosto. Entre os municípios mais pobres, o auxílio emergencial de R$ 600 fez a renda aumentar em 132% no período. E a ajuda financeira foi suficiente também para amenizar, em mais de 41%, a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. A renda média domiciliar dos domicílios de renda muito baixa, após a consideração do auxílio, foi 32% maior do que a renda domiciliar habitual desses domicílios, o que mostra ainda o forte impacto do auxílio emergencial na sustentação das rendas, principalmente dos domicílios de renda muito baixa. Benefício que tem sido fundamental para a família da Iara. Ela mora nesta casa com o marido e dois filhos. Ajudou bastante na renda da família, né? Porque meu esposo está desempregado e eu não trabalho. E um todo mundo tem sido fundamental. E finalizando receba um 라는areth do auxílio torno,